Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chai e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam no canal, visualizem os diversos vídeos e principalmente dê um like. Aqui são os três últimos vídeos de sexta-feira. Tem os dois estendidos, mais o do Brasil. E aqui os nossos canais de parceiro pessoal podem também acessar, se inscrever e dar o like, especialmente o Peter. Hoje, sábado, é a previsão do Brasil e Santa Catarina. Pessoal, o que pode nos ajudar é só entrar na conta no YouTube, entra aqui no Ronaldo Coutinho, pode ser no Valeu, ou aqui no Pix, em nome da Neite. Pessoal, tem ajudado bastante, agradecemos bastante a ajuda. Qualquer valor, uma vez por mês, está de bom tamanho. E muito obrigado. Aqui é a Segna, que seu GPS agrícola, uma importante ferramenta da Uncampo, pode ser comprada com desconto, desde que diga o que vira pelo canal do Tempo. Segna, catarinense, de atuação na América Latina. Vamos valorizar, é nosso. Propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS agrícola. Antes de mostrar aqui o mapa, vamos ver como é que está a situação do Brasil. O Brasil quase todo está com o tempo limpo. Aqui o Nordeste tem nebulosidade nessa faixa. Aqui alguma chuva na região do Norte, do Maranhão. E alguma coisa vai ter instabilidade nessa área aqui, como vocês já vão ver no mapa. No resto do Brasil, nós temos o quê? Uma grande área de tempo seco aqui. Pegando praticamente, pega aqui o Acre, o centro-sul do Amazonas, centro-sul do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o sul do Brasil. Isso aqui é nevoeiro. Sul do Brasil. Pega aqui a região central, boa parte do Nordeste. São Paulo, Rio, com tempo bom. E mais aqui embaixo, na Argentina, nós temos uma frente fria passando por aqui. Um ar frio entrando nessa região. Deve ter nevadas aqui na Cordilheira. E frio fez hoje em Santa Catarina. O pessoal teve temperaturas baixas aqui. Deixa eu ver aqui se já foi publicada alguma coisinha aqui. E onde é que está o meu Twitter? Não, Facebook. Aqui no Facebook. Eu deixei aqui, ó. Hoje deu 5,1 abaixo de zero em Bom Jardim. 3,6 abaixo de zero em Painel. 2,7 abaixo de zero em São Joaquim. Aqui nós tivemos geado, ó. Geado aqui em Painel. Aqui na Terra do Gelo, ó. Deu 5,1 abaixo de zero. Fez bastante frio. Deixou branquinho de gramados. Vamos agora aqui, também aqui no interior de São Joaquim, na localidade da Invernadinha. Esse aqui é um pomar de maçã. Ó, aqui o geado no começo da manhã. Já com algumas, com o solzinho aparecendo. É um local que tem bastante produção. E uma quantidade só. Não teve mais geado bonita porque a umidade estava muito baixa. Teve locais aqui que, apesar da temperatura ter sido negativa, não apareceu nada em função do ar muito seco. A umidade do ar, para o pessoal ter uma ideia, de madrugada chegou a 29% aqui na Climaterra. E agora estamos com 20%, 24%. Está muito seco. Fez frio. Está subindo a temperatura. Depois desce de novo. Para hoje, sábado e domingo, nós temos o quê? Alguma chuva aqui na região mais ao norte do Brasil. Quase sempre aqui. Aqui está a linha do Equador. Então, nessa região aqui, um pouquinho abaixo da linha do Equador, para cima, para o norte, é onde concentra as chuvas no norte do Brasil. Nessa parte aqui, centro-sul do Amazonas, sudoeste, Acre, Rondônia e noroeste aqui do Mato Grosso, oeste, essa região aqui até pode ter algumas pancadas, seja hoje ou amanhã, alguma coisinha isolada nessa região, talvez seja mais nuvens do que chuva. Toda a salha cinza aqui também, mais nuvens do que chuva. Aqui ao norte, o Pará, pancadas isoladas, pega Manaus, pega Boa Vista, pega Macapá, Belém, a Foz do Amazonas pode ter chuva tanto hoje quanto amanhã. Toda essa região aqui. Toda essa área aqui pode ter pancadas isoladas de chuva. No centro-sul do Pará, pouca chance. Praticamente quase que toda a área do milho e safrinha, aqui no Mato Grosso, tempo seco. Talvez aqui, essa região aqui, na área aqui noroeste do Mato Grosso, pega, acho que é alta floresta em direção ao Rondônia e Amazonas. Aqui pode ter pancadas de chuva tanto hoje quanto amanhã. Nessa área cinza aqui, se tiver coisa bem isolada. E aqui também, na parte noroeste e oeste do Amazonas, o Rondônia e alguma coisa no Acre também. Nessa grande área branca que aparece aqui no mapa, que pega o Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso, praticamente quase que todo o Goiás, talvez aqui mais ao norte do Goiás, alguma chancezinha de chuva. Na região aqui de Goiás, também de Tocantins, Goiás aqui também com tempo seco, Goiás, Goiás e Brasília, Palmas do Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o sul do Brasil também, com tempo seco, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a metade norte. Aqui, essa chuva aqui é domingo. Principalmente domingo pode ter alguma coisinha, hoje dificilmente, talvez à noite. Domingo pode ter alguma coisa aqui mais na campanha, entre a região aqui do extremo oeste do Rio Grande do Sul, a campanha e o sul do estado. Essa área cinza aqui é uma possibilidade pequenininha de chuva, talvez no domingo à noite, pegando aqui ao sul da grande Porto Alegre, Lagoa dos Patos. O noroeste, norte, nordeste, centro-norte e Rio Grande do Sul, tempo seco, Santa Catarina, tempo seco, Paraná, tempo seco no fim de semana, Paraguai, boa parte, tempo seco. Aqui na Argentina tem essa frente se organizando aqui, uma instabilidade organizando uma frente fria. Ela não vai avançar para cá, ela avança aqui pelo litoral na segunda-feira. Então aqui vai ficar com uma certa instabilidade, pegando também essa área aqui da Cordilheira, algumas nevadas. Aqui no Chile, por enquanto, tempo seco que aparece. São Paulo, tempo seco, vai ser um final de semana aproveitável. O pessoal quer curtir a praia, não está aquela temperatura, mas aproveita. Rio de Janeiro também aproveita, tempo bom. Minas Gerais, praticamente tempo bom. Alguma sujeirinha, alguma chancezinha mínima de alguma chuva isolada aqui no extremo nordeste de Minas. No Espírito Santo, talvez alguma coisinha no litoral, podendo pegar vitória. Ou hoje ou amanhã, alguma coisinha assim isolada em termos de chuva. É provável que acabe passando sem. Quando a gente vai aqui para o nordeste, tem uma frente fria no oceano. Acho que dá até para ver aqui na imagem satélite. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Está a frente fria. Aqui está o ar frio. Aqui o ciclone associado. A frente fria está mais ou menos por aqui, ó. Nessa região, tu vê que ela não está muito ativa, mas está jogando umidade nessa área aqui do nordeste, que é onde está indicando uma condição maior de chuva. Vamos fechar aqui. Aqui, ó. A região entre o Recôncavo Baiano pode ter sol, nuvens e chuva na área de Salvador. Aqui, ó. Aqui próxima a região de Irecê. Não sei se pega Irecê, talvez não, mas entre a região do Cisal, nordeste e a área da Sealba, toda essa região aqui pode ter chuva, talvez trovada, entre aqui Salvador, Aracaju, Maceió e até Recife. Aqui também, ó. Aqui também fica mais fechado alguma chuva, inclusive em Caruaru. Tem um que me passou hoje, me entrou em contato, que estava pedindo chuva. Pode ter chuva nessa região aqui, ó. Hoje e amanhã, principalmente onde está esse azul. Nessa área aqui, a chuva pode ser mais significativa. Na área verde, nem todo mundo vai ter chuva. Alguns vão passar só com nebulosidade. Você vê que pega todo o Pernambuco, desde a divisa com o Piauí até o litoral. Vários pontos aqui dessa área verde, aqui que aparece no mapa, podem ter pancada isolada de chuva. Vai chover em todo o Pernambuco? Não. Muitas áreas vão passar só com variação de nuvens. Principalmente aqui, essa região cinza. E essa aqui, mais na divisa com a Paraíba. A Bahia também. A metade oeste da Bahia, tempo seco. A metade leste, pode ter alguma chuva. Desde aqui, Vitória da Conquista, pouquinho a coisa, chance. Mais aqui no litoral sul da Bahia. De Ilhas para baixo, aqui já fica mais para nebulosidade do que chuva. Essa parte verde aqui, rente à praia, pode ter chuva. Avançando um pouquinho nessa área aqui, pegando toda a divisa com a região da Sealba aqui, ó. Essa área aqui. Quando vai aqui para o Piauí, praticamente o estado inteiro, tempo seco. Alguma chance de chuva no extremo norte, litoral. Centro-sul do Maranhão, tempo seco. Alguma chance de chuva aqui entre São Luís e em direção ao Pará. Você vê que estava com nebulosidade forte. Pode ser que já tenha pancadas de chuva hoje e também amanhã. No Ceará, pancadas bem isoladas de chuva. Até alguma chancezinha na região de Pú e aqui no centro do estado. E nas áreas de cinza, praticamente nada. Boa parte do Ceará passa sem chuva. Alguns pontos vão ter. O elefantinho, praticamente todo ele com tempo seco no fim de semana. Alguma chance aqui na tromba. E aqui no litoral, alguma coisinha. Principalmente próximo à Paraíba. Grande parte da Paraíba também em tempo seco. Alguma chance de chuva aqui na região de Campina Grande. E também aqui na área do litoral, João Pessoa. Mas se tiver pouquinha coisa. Do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e esse canto da Bahia. É onde tem uma condição melhor de chuva. Assim como São Luís em direção ao Pará. Quando chega aqui no dia 5, segunda-feira. Nós temos aqui. A chuva fica no centro-norte do Amazonas, Roraima. Pouquinha coisa no Pará. Mais na parte norte, divisa com o Amazonas. Alguma coisinha aqui no Amapá. Macapá e Belém podem ter alguma chuva. Podendo passar só com variação de nuvens. Marajó também. Toda essa região aqui. A metade do Amazonas para o sul. Mais sol do que chuva. Pode ter chuva nessa área verde? Pode. Mas nem todo mundo vai ter. Assim como no Acre e Rondônia. Essa região aqui mais para tempo seco do que chuva. Mas não dá para descartar pancadas isoladas na região. O Mato Grosso praticamente todo ele tempo seco. Se tiver alguma chance de chuva. É aqui no noroeste do estado. E aqui bem no oeste próximo a Rondônia e Bolívia. Na área do milho e safrinha pode dizer que 90% a 100% tempo seco. Mato Grosso, tempo seco. Sul do Brasil fica com tempo seco no Paraná. Um arzinho de garoa no litoral. Santa Catarina, tempo seco. Se tiver chuva aqui, nessa parte do litoral sul, borda da serra. Alguns pontinhos aqui da Grande Florianópolis. E olhe lá. É mais nuvens do que chuva. Essa área cinza aqui também. É mais nuvens do que chuva. Alguma chancezinha de chuva entre Porto Alegre, litoral norte e começo da Serra Gaúcha. E aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Então essa região aqui que tem um pouquinho mais de chance de chuva na segunda. E alguma coisinha de nada aqui no litoral sul catarinense. De maneira geral, a segunda-feira em grande par da região sul e de tempo seco. Na Argentina, alguma chuva aqui também isolada. Pegando desde o norte de Entre Rios, Corrientes, Chaco, Formosa, norte de Santa Fé, leste de Córdoba. Essa região aqui pode ter alguma chuvinha fraca, isolada também. E aqui na Cordilheira. Desde a região próxima de Mendonça até Tucumã, Ruhu e Salta. Vamos ver aqui no São Paulo, tempo seco. Na segunda, Rio de Janeiro, tempo seco. Minas Gerais, tempo seco. Espírito Santo, tempo seco. Goiás, tempo seco. Tocantins, tempo seco. Nordeste aqui, quase todo Maranhão, tempo seco. Alguma chance de chuva no norte, no Maranhão, entre São Luís e em direção ao Pará. Alguma nebulosidade, pequena chance de chuva no norte, o Piauí inteiro, tempo seco. A parte metade norte da Bahia, tempo seco. A parte leste, alguma chuva isolada. Litoral sul, chuva bem isolada. Mais nuvens do que chuva. Toda divisa com Minas também. Aqui nessa parte da Chapada e Amantina, região de Irecê, em direção a Lagos. Nebulosidade, alguma chuvinha isolada. Principalmente nessas áreas verdes aqui do mapa. E aqui, pegando entre o Recôncavo Baiano, divisa com o Sergipe. Grande parte do Nordeste, praticamente tempo seco, na segunda-feira, com variação de nuvens. Ceará, alguma coisinha isolada, se tiver. O Elefantinho, mais no litoral, coisa bem isolada. Paraíba, mais aqui próximo à Campina Grande e o litoral da Paraíba. O sul e leste de Pernambuco, alguma chuvinha isolada. E a Sealba também. Não quer dizer que vai chover em tudo quanto é canto aqui, não. Muitas áreas aqui vão ter só variação de nuvens. Uma ou outra pode ter até alguma pancada forte, tanto nesse fim de semana, quanto na segunda-feira. Quando a gente vem aqui na soma da chuva de hoje até o dia 12, seja 10 dias, nós temos o quê? Concentrando aqui, próximo do Equador, para o Norte. Centro-Norte do Amazonas, Roraima, Norte, Centro-Norte do Pará, Amapá, principalmente a costa atlântica, a Foz do Amazonas. O centro-sul do Pará tem chuva, mas é pouca. O sul do Amazonas, uma chuvinha razoável, não é muita coisa. O Acre, algumas pancadas isoladas. Rondônia também. Provavelmente isso aqui vai estar associado à aproximação de uma frente fria que deve estar chegando ali pelo dia 12, 13, mais ou menos. Aqui também, no oeste do Mato Grosso, uma parte dessa chuva é agora. Depois é praticamente quase nada. Eu acho que aqui deve mudar o quadro quando chegar ali o dia 13, 14, 15, que uma frente fria vai avançar para cá. Toda essa área grande aqui do Brasil, partes do Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo, grande parte de Minas, Goiás, Tocantins, toda essa região central aqui do Nordeste, a região da Sealba, da Sealba do Mato Piba, toda essa região aqui com tempo seco. Se tiver chuva é coisa pouca. Tu vê que pode ter uma chuvinha um pouquinho mais significativa aqui, na parte norte do Maranhão, entre São Luís e Divisa do Pará, um pouquinho mais na parte sul do litoral. Pouquinha coisa no norte do Piauí, pegando de Teresina o litoral, pouquinha coisa aqui na região do Ceará. É aquela saideira, junho é a transição para a estação seca. Então, junho e julho ainda vão ter uma ou outra chuva no Ceará para molhar um pouco a pastagem, molhar um pouco a finalização de alguma lavoura, mas dificilmente tem efeito nos açudes. Mas tem alguma chuvinha na metade norte, pega a região de Ipú, pega a região de Fortaleza, a área central do estado, o sul pouca coisa. O elefantinho, praticamente nada de chuva, são pancadas bem pouquinhas no estado, mas aqui no litoral, pegando Natal. O leste da Paraíba, que pega de Campina Grande em direção a João Pessoa, alguma chuvinha também. Grande parte do sertão da Paraíba, alguma chuva perdida. Grande parte do sertão do Pernambuco, também chuva perdida, um pouco melhor que a Paraíba, principalmente aqui a parte sul. Pega a região de Caruaru, Garanhuns, Recife, essa região aqui, pode ter alguma pancada um pouco mais forte. Muito bom na região da Sealba, muito bom também aqui no norte e nordeste da Bahia, até a próxima região de Irecê, em direção à Sealba e o recôncavo Bahia. Então, essa área aqui é onde tem uma chuva melhor no nordeste. Pega um pedaço do leste da Bahia, toda a Sealba, a metade leste do Pernambuco, leste da Paraíba e o litoral do Rio Grande do Norte. A região está melhor e aqui o Maranhão. Indo aqui para o sudeste, praticamente nada de chuva nesses dez dias. Aqui essa chuva pode ser já próximo do dia 12, provavelmente, quando vai passar uma frente fria, lá pelo dia 13, 14. No Rio de Janeiro também, mais para o final da próxima semana. São Paulo, mesma coisa, mais para o final ali pelo dia 12 que deve vir essa chuva. E aqui também, entre o dia 10 e o dia 12, Mato Grosso do Sul. No sul, a chuva fica melhor, principalmente no Rio Grande do Sul, Uruguai, Nordeste da Argentina e Sul do Paraguai. Essa chuva começa a aparecer na Argentina no dia 8, 10, entre 9 e 11 no Rio Grande do Sul, 10, 12 em Santa Catarina e 11, 12, 10, 12 também no Paraná. Você vê que a medida que vai subindo, ela perde força. Em relação aqui aos 15 dias, aqui, aumenta um pouco a chuva aqui no norte do Brasil, aqui em Rondônia, Acre, também. Tu vê que melhora a chuva aqui, como eu falei, depois do dia 12 para cá, a frente fria vai estar subindo aqui até o dia 17. Vai ser aqui entre o dia 14 e 16. Entre 14 e 17, provavelmente, vai ter alguma chuva aqui na área do milho e safrinha. Pouquinha coisa, bem pouco. Mas ajuda, qualquer coisa sempre ajuda, melhora a qualidade do ar, a umidade e tudo mais. Uma boa chuva no Mato Grosso do Sul, pegando milho e safrinha. São Paulo, uma boa chuva. Toda essa chuva aqui, boa parte disso aqui, vai vir lá pelo dia 13, 14 e 15 de junho. Aqui, pegando o litoral de São Paulo, sul de Minas, também a área do café. Alguma coisinha no café do Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano, a metade sul aqui. O centro-sul do Goiás também, principalmente o sudoeste e sul, divisa com Minas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Aqui é a região de Primavera do Leste, Rondonópolis também, Cuiabá. Alguma coisinha de chuva na área verde. Tu vê que ela avança, a frente fria, pega o Rio de Janeiro, provavelmente no dia 13, 14 para frente. Pouquinha coisa no Espírito Santo. Melhora um pouquinho ali na região da Seaba, no Nordeste. Tu vê que dá uma pequena melhorada, mas continua com uma certa instabilidade. Boa parte dessa chuva é nos próximos 10 dias. Aqui também, boa parte dessa chuva é nos próximos 10 dias. Melhora um pouco aqui no Elefantinho. Algumas pancadas perdidas, provavelmente depois do dia 13, 14, 15. Melhorando aqui no litoral, melhor aqui no leste da Paraíba. E na região da Seaba, sul e leste de Pernambuco. Coisas perdidas aqui no sertão de Pernambuco, sul do Ceará e o oeste da Paraíba. E nessa grande área aqui, tempo seco. A chuva que tiver aqui é lucro. Nas anomalias. De 3 a 12, de normal a basta média em grande parte do país. Melhor aqui nessa parte do Nordeste, pedacinho da Bahia, Fegipe, Alagoas e Pernambuco. Alguma coisinha aqui no Ceará e norte do Maranhão. Grande parte do país de normal a basta média. Olha como modifica do dia 8 ao dia 17. Aqui o centro-sul fica acima normal por causa dessa frente fria que vai vir com força, trazendo chuva e uma queda acentuada da temperatura. Aqui fica menos anomalia negativa, abaixo do normal, mas não tanto. E grande parte do país fica dentro do padrão. Um pouquinho melhor aqui na Bahia. E na Seaba normal, tu vê que o Nordeste fica dentro do padrão praticamente. Um pouquinho abaixo aqui no norte do Maranhão. E no litoral aqui do Elefantinho até o Recife. Mas de maneira geral, toda essa faixa branca que pega uma boa parte do país, normal. Aqui abaixo e o centro-sul acima da média. Na temperatura, amanhã. Hoje deu 5 abaixo de zero a mínima do Brasil em Bom Jesus, Bom Jardim. Amanhã também. Começando aqui pelo norte. Aqui o tradicional. Tu vê que grande parte do norte do Brasil ia avançando até o Nordeste também. Aqui, desde essa parte aqui da Paraíba, Elefantinho, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Mapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, as mínimas ficam dentro daquele padrão de 20 a 25 graus. Algumas áreas de serra aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, alguns pontos altos do Piauí, alguns pontos altos do Maranhão, tem mínimas de 17, 20 graus. Mas a média é entre 20 e 25. Aqui em Rondônia, nessa área aqui também, algumas mínimas abaixo de 17, 20 graus. Mais frio aqui no sudeste do Mato Grosso, região de Primavera do Leste, Rondonópolis, por essa parte aqui. Pode ter mínimas variando de 11 a 15 graus. Fica mais frio. Aqui também, um pouquinho mais fresco nessa parte aqui do Pará. Aí tu vem aqui na parte sul do Piauí um pouquinho mais fresco. Aqui em Garanhuns, Campina Grande. Esses locais aqui entre 16, 19 graus. Na Bahia, grande parte do interior da Bahia, até mesmo aqui próximo do litoral, mínimas variando de 13 a 17 graus. Frio para o padrão. Minas Gerais, frio em praticamente todo o estado. Principalmente aqui. Nessa região aqui, em vários locais aqui, vão ter mínimas. Nas baixadas, de 4 a 8 graus. Nas áreas de topo, de 10 a 15 graus. Vários pontos do café aqui, do Cerrado Mineiro, podem ter mínimas abaixo de 7 graus. Aqui no sul de Minas, nessa faixa aqui da Mantiqueira, vai ter mínimas abaixo de zero. Hoje, no Rio de Janeiro, no Itatiaia, deu 6 ou 7 abaixo de zero. Foi a menor do Brasil. Não um bom jardim. E aqui na região de Elfim Moreira, Maria da Fé, Camanducá, essa região aqui toda, vai ter mínimas próximas de zero ou negativo com geada nesse domingo. E aqui nessa região aqui, é mínimas variando de 5 a 10. BH, na Grande BH, pode ter mínimas abaixo de 10. Em alguns pontos da cidade, variando de 9 a 12 graus. Friozinho na Serra do Espírito Santo, na Serra do Rio, Vitória, 18, 20. Rio de Janeiro, 16, 18. São Paulo, capital, pode ter mínimas ali na região da Zona Sul, provavelmente abaixo de 10 graus, alguma coisa assim. Então, fica bem fresquinho. Paraná também vai ter um certo frio, com temperaturas baixas. Aqui em Palmas pode dar negativo. Toda essa região aqui de Santa Catarina também faz frio. Aqui, na Serra Catarinense, mínimas de zero a 4, abaixo de zero, principalmente aqui no topo da serra. Grande parte do estado vai ficar entre 3 e 7 graus. Litoral abaixo de 8, Florianópolis entre 8 e 11 graus. Enfim, faz frio em toda essa região aqui. Daqui para cima, o frio é acentuado com geada. Tem geada nessa área do Paraná, pequena chance aqui no sul, vários pontos de Santa Catarina, principalmente na Serra e no topo do Rio Grande. Quando chega aqui nessa parte centro-oeste do Rio Grande do Sul, uma noite quente para junho, mas fresquinho. E na Argentina, o calor ainda continua o pré-frontal e muita nebulosidade segurando a temperatura. À tarde e no domingo, também teremos o quê? O padrão. Toda essa região norte aqui do Brasil, tirando essa coloração aqui, onde fica de 32 a 35 graus, nessa outra aqui fica de 28 a 33. Aqui pode chegar a 35, aqui também pontualmente 33, 35. Nessa outra coloração aqui, mais clara, fica entre 25 a 29 graus. Tu vê que fica fresquinho no Pernambuco, na Sealba, no leste da Bahia, grande par de Minas, Serra do Espírito Santo, Serra do Rio e parte de São Paulo. Nessa região aqui de Minas, fica entre 20 e 24 graus a máxima. Fresquinho aqui no café, toda a área de café fica com temperatura não tão quente à tarde. Mato Grosso do Sul, só aqui essa parte que passa dos 32. E o sul do Brasil fica bem fresquinho. Rio de Janeiro, uns 26, 28. Vitória, uns 26. BH, uns 24, 26. 24, 25. São Paulo também, 22, 24 graus. Curitiba, 22, 23. Floripa, 24, 25. Porto Alegre, uns 28. Nessa parte aqui, de 20 a 24 graus a máxima. Começa a esfriar aqui na parte sul da Argentina. Quando a gente vem aqui para segunda-feira, não muda muito o quadro. Vai entrar um pouquinho de ar frio. Está esfriando aqui, nessa parte do Rio Grande do Sul. Vai passar a chuva no domingo. Pode ter geado aqui na campanha. Mínimas de 0 a 4 graus nessa região. Grande parte do Rio Grande do Sul, de 5 a 10. Tem frio aqui também na Serra Catarinense e Gaúcha. Entre menos 1 a 3 graus positivos. Grande parte de Santa Catarina, variando de 5 a 10 nos vales e baixadas. E de 8 a 13 nas áreas de topo. No litoral, fica também na faixa de 12 a 15 graus. No Vale do Itajaí, entre 10 e 14. Frio aqui de Santa Catarina para baixo. Paraná também friozinho. De 10 a 15, em grande parte dessa área aqui do estado. Nos campos de Palmas, uns 5 graus. Frio em toda essa área da Argentina. Uruguai também congeada. Sul do Paraguai também frio. Friozinho aqui no Mato Grosso do Sul. Grande parte do estado entre 12 e 17 graus. Friozinho em São Paulo. Friozinho em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Centro-Sul de Goiás, Goiânia e Brasília. Mato Grosso também. Fica frio. Então, toda essa região aqui, até a Bahia. A grosso modo, entre 12 e 17 graus na maioria dos locais. Alguns pontos abaixo de 10. Já na parte mais ao norte do Brasil, o de Praxe. Entre 20 e 24 graus de mínima. Nesses pontos aqui mais amarelos, fica acima de 24 graus. São os pontos mais quentes. Friozinho nas serras daqui do Paro do Ceará, Paraíba e Rambuco. E na Chapada da Diamantina. À tarde, a temperatura sobe bem. Teremos máximas aqui, nessa parte aqui de 32 a 35 graus. Grande parte do país de 29 a 33. Nessa área aqui de 25 a 30. Não esquenta muito. Aqui no sul fica friozinho. Aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul. Não passa nem de 20. Porto Alegre, uns 20 graus. Floripa, uns 22. Aqui no sul catarense, frio na serra. Não passa dos 17. Enfim, nessa região aqui fica bem fresquinha. Pegando São Paulo, BH. Uns 28 no Rio. Uns 28 em Vitória. E o calor mesmo fica concentrado aqui. Do Rio Grande do Norte até o centro do país. De 32 a 35 graus. E na Argentina e Uruguai, também uma tarde fria. Nos próximos dias, o que nós vamos ter? De 3 a 12, ainda acima do normal na Argentina. Porém, vocês vão ver aqui, olha. Aqui é de 2 a 12. Mas aqui, a partir do dia 7, 8, começa a cair a temperatura. Aqui fica mais frio que o normal, nessa área aqui do sudeste. No sul do Brasil, praticamente, quase que dentro do padrão, um pouco mais quente aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Mas também, a partir do dia 8, 9, começa a esfriar no Rio Grande do Sul. A partir do dia 10, 12, vai esfriando aqui para a Nassa, na Catarina e Mato Grosso do Sul. Na média dos 10 dias, fica mais fresquinho entre o Mato Grosso do Sudeste e indo para a Bahia e Nordeste do Brasil. Fica um pouquinho mais frio. Aqui também, o pessoal estava reclamando do calor, vai dar uma refrescada. Quando chega do dia 13 a 18, olha a friagem que vem vindo para o Brasil. Uma onda de frio vai estar se aproximando. Vai esfriar bastante na Argentina. Aqui são anomalias muito grandes. Por quê? Porque é uma região quente. Então, apesar dessa anomalia ser aqui de 10, 12, 14 graus abaixo do normal, aqui não vai fazer mais frio, por exemplo, do que aqui, que está só com 2, 3, 4 abaixo do normal. Porque a média aqui é alta. Então, vai baixar bastante a temperatura nessa região, mas ainda fica menos frio do que aqui. Aqui, na oeste da região sul, vai fazer frio. Pode ter chance de geada no milho e safrinha? Tem. É o sinal amarelo que continua indicando um risco de geada mais ou menos dentro dessa área aqui. Dentro dessa região aqui, poderíamos ter geada. Pequeníssima chance no Triângulo Mineiro, sul de Minas, extremo sul de Goiás, centro-sul do Mato Grosso do Sul e várias áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, provavelmente dentro do dia 12, 13 ou 14 de junho. Mas isso a gente só vai ter certeza mesmo na previsão de quinta ou sexta-feira da semana que vem. Mas já vem indicativo de uma mudança brusca no tempo, com chuva provada, algum risco de algum temporal bem isolado e queda brusca da temperatura a partir de sexta, no sexta-sábado no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai e parte de Santa Catarina e do dia 10, 12, em grande parte do país. Então, vai ter uma friagem pegando o sudoeste do Amazonas, Acre, Rondônia, grande parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro. Depois ele vai avançar, porque aqui termina o dia 18. Ele deve avançar para essa região aqui também. E o sul do Brasil vai ficar com temperaturas baixas por vários dias. Tudo indica, como está no meu vídeo de 46 dias, que nós vamos ter temperaturas abaixo do padrão de normal a baixa média no mês de junho e um frio mais intenso no final dessa quinzena e boa parte da segunda quinzena de junho. Provavelmente julho também vai ser um indicativo de frio. Então, uma parte do nosso inverno vai ter um frio razoável, talvez o miolo dele. Depois é capaz de suavizar e ficar mais úmido também. E a chuva também, aqui no sul, começa a voltar a partir do dia 10. Então, mudança brusca do tempo a partir do dia 10 de junho para frente. Aqui no sul, o acumulado de chuva nos 15 dias. Você vê que a chuva melhora bastante no centro-sul do Brasil. Vai ajudar bastante o milho safrinha. Aí o milho safrinha passa a se preocupar com o frio que vem vindo lá. Aqui é normal chover pouco, mas aqui no sul, essa chuva vai vir entre os dias 9 e 11, mais ou menos, boa parte dessa chuva. Aqui na Argentina também e aqui no Chile também. Vamos ter chuva e nevadas fortes aqui. O pessoal que faz transporte do Brasil para o Chile via caminhão tem que ficar atento na cordilheira, porque poderá ter problemas com nevadas fortes. Apesar dessa chuva, a média dos 15 dias é o quê? É abaixo do normal. Porém, se a gente pegar do dia 8 ao dia 17, toda essa região aqui vai ficar acima da média, como vocês viram no mapa anterior. E aqui no Chile também. Fica melhor depois do dia 8. Na média dos 15 dias, a chuva fica entre um pouco acima e um pouco abaixo no centro-sul do Brasil. Então, todo mundo, um bom fim de semana. Voltaremos na segunda-feira com a previsão de 15 dias e do Brasil, estendido, atualização do El Ninho, Santa Catarina, 15 dias estendido e 15 dias Santa Catarina. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, dar o like e os nossos canais de parceiros também se inscrevam. E se inscrevam no nosso canal. Voltamos na segunda. Um bom fim de semana a todos.